Em Joinville, o centro pop da prefeitura recebe moradores de rua que querem sair dessa situação e além de sair da rua, conseguir a dignidade, conseguir um emprego. As ruas de Joinville. Esse é o endereço do seu Paulo nos últimos oito meses. O marceneiro perdeu o emprego e não conseguiu mais pagar o aluguel. Todos os dias ele vive uma dura rotina. Eu tomo banho no posto de combustível, tomo banho no centro pop e a minha esposa também. É uma rotina, essa é a nossa rotina. A janta, às vezes, o pessoal da igreja vem trazer para nós, alimentação, cobertor, comida e é isso. E essa realidade é comum a de muitas pessoas. Elas têm histórias de vidas diferentes, mas acabaram na mesma situação. O centro de referência especializado para a população em situação de rua atende em média 300 pessoas por mês. Em abril, o número aumentou para 500. A maioria, homens, dependentes químicos com idade entre 28 e 45 anos, com vínculo familiar rompido. Mas muitos querem sair das ruas. Segundo o coordenador, quem procura o centro é cadastrado. Recebe atendimentos com assistentes sociais, psicólogos e se decidir que quer sair das ruas, ganha encaminhamentos de acordo com as suas necessidades. Vai desde a saúde, e geralmente começamos por aí, né, questão de saúde, seja a questão da dependência química, né, seja os cuidados básicos com higiene pessoal, né, que também tem a ver com a saúde, e na sequência os encaminhamentos para outros serviços que direcionam para o mercado de trabalho ou qualificação profissional. Para quem quer mudar, o coordenador explica que a Secretaria de Assistência Social mantém desde o início do ano um convênio com uma casa de passagem no bairro Boa Vista. São 10 vagas, a gente procura utilizar essas vagas justamente para aquelas pessoas que estão num processo de saída da situação de rua, né, ou que estão aguardando passagem, de retorno para a cidade de origem. Quem fica pode contar com a solidariedade de muita gente. Uma vez por semana, esses estudantes universitários levam comida para quem fica próximo à rodoviária. Gesto de amor ao próximo também vem desse grupo. Toda sexta-feira, eles preparam e levam refeições aos moradores de rua. Então a gente não leva só alimento, a gente leva um abraço, a gente leva amor, a gente leva conversa, a gente ouve eles, né. Tchau. 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 Tchau.